Olha só, as marcas de todos os setores estão cada vez mais se voltando para as experiências com seus clientes, como um pilar central da sua atividade de marketing, o chamado Brand Experience ou experiência de marca. Faz sentido. Eu peguei um dado aqui, o dado do mercado americano aponta que até 2023 a economia da experiência deverá valer 12 bilhões de dólares, olha só. Mas o que a gente pode esperar de diferente das marcas que está ligado muito às sensações humanas? Então nesse Insidercast, o seu talk show do mundo corporativo, estamos chegando a 300 episódios, vamos trazer tudo o que você precisa saber sobre o Brand Experience e o seu lado humano. E a gente tem aqui uma convidada que é a Vanessa Brandão, ela é diretora de marketing do grupo Heineken e ela é responsável pelas marcas Amistel, Devassa e Tiger do segmento de cervejas mainstream. Também é cantora, locutora e podcaster. É isso mesmo, Vanessa? Seja bem-vindo ao Insidercast. Obrigada, Fábio. É isso aí, é isso, é isso, é isso tudo aí. Um pouquinho de cada. Ou tudo ao mesmo tempo. Exatamente. A gente quer desmistificar um pouco esse mundo corporativo, né? Porque a gente só acha que as pessoas trabalham, mas as pessoas precisam viver um pouco, curtir um pouco a vida, né, Vanessa? E a gente vai, assim, a gente está muito honrado com a tua presença aqui. Aí eu já tenho uma primeira pergunta, que é mais voltada para o lado criança. Provavelmente todos nós, eu imagino que você também teve alguma experiência, algum impacto com alguma marca que te traz na sua memória afetiva. Qual foi essa experiência mais inesquecível que você vivenciou e que mais tocou o seu coração quando você era criança com uma marca? Poderia falar um pouquinho para a gente? Olha, é... Ah, como marca, assim, um produto, tem duas que me marcaram bastante, né, quando criança. Uma delas é uma que eu sou fã, na verdade, as duas eu sou fã até hoje. A primeira é a Lego. Eu me lembro muito dos meus primos terem caixas e caixas com aqueles montanhas, um monte de peças de Lego. E sempre que eu ia na caixa, na casa deles, a gente pegava essa caixa, jogava tudo no chão e ficava horas montando casas, carros, aviões, enfim, criando um monte de histórias ali entre nós. Rindia horas e horas de brincadeiras. A Disney também, né, é uma marca que eu tenho uma memória afetiva muito grande. Eu fui à Disney a primeira vez, eu tinha seis anos de idade. E é aquela coisa mágica, né, que você vai lá e parece que você está realmente num mundo paralelo e encantado, onde todo mundo sorri, todo mundo te ajuda, tudo é lindo, as calçadas são pintadas. E parece que você está num universo paralelo e mágico mesmo, na vida real. E uma outra experiência que eu tive, assim, bem marcante quando criança, era uma marca, né, mas era um programa, que foi o show da Xuxa, né? A gente acabou virando uma marca, licenciada, enfim, com diversos produtos. Mas eu me lembro que quando eu era pequena, eu sou nascida no Rio, né, e eu moro em São Paulo há muitos anos, desde que eu tenho também por volta dos seis, sete anos de idade. E quando eu ia ao Rio, a gente tinha uma casa lá, eu fazia o meu pai passar na porta da casa da Xuxa toda santa vez, na hora que a gente chegava no Rio e na hora que a gente ia embora no Rio, na esperança de encontrar com a Xuxa, né? E até que um dia, depois de muitas e muitas e muitas e muitas tentativas, inclusive essa foto existe até hoje, a gente todo descabelado, de moletom, meu pai tinha uma santa na quanto, que a gente ia, meu, com tudo, que a casa não tinha nada, né? A gente tinha se mudado do Rio, levamos tudo embora, mas a casa ainda estava lá, sem nada, então a gente levava panela, colchão, um monte de coisa, e a gente passou lá na frente da casa dela, o que eu fico imaginando hoje, né, uma coisa praticamente impossível de acontecer, porque a gente entrava num condomínio, né, e enfim, e aí ela apareceu correndo, estava fazendo Cooper, né, de manhã, e ela apareceu correndo e eu consegui vê-la, consegui conversar com ela, tiramos foto, e ela perguntou, né, e aí, vocês querem alguma coisa? Eu posso ajudar em alguma coisa? E eu, né, toda fã ali muda sem conseguir reagir, falei que não, e depois fiz minha mãe ir atrás de me levar no show da Xuxa, então ir ao show da Xuxa, depois de ter conhecido a Xuxa e participado do programa dela, que também era uma coisa que para as crianças, né, na minha época era o mundo mágico da Disney no Brasil, foi uma experiência muito marcante com a marca, e eu tinha todos os produtos, né, a boneca da Xuxa, o gibi da Xuxa, tudo, então é uma marca que me tocou bastante na infância. Poxa, poxa, Vã, você fez me lembrar aqui da minha época que eu gostava do Bozo, que o Bozo montou o circo na rua da minha casa, assim, eu fiquei impressionado de ver o Bozo na rua da minha casa, eu falei, não é possível, eu vejo o Bozo na TV e o Bozo está na rua da minha casa, você falou da Xuxa, é um momento que marca a vida, a nossa vida, né, e a gente leva até como adulto, né, com muito carinho, e até a gente, a gente até lembrava do número do telefone, que a gente tinha que ligar para o Bozo, para a Xuxa. É, a da Xuxa, eu lembro até da rua que tinha que mandar a carta, né, era a rua Saturnino de Brito, alguma coisa, mas era essa rua que tinha que mandar a carta. Que lembrança maravilhosa. Mas, Vã, a gente não está sozinho, e eu já queria fazer uma pergunta para o nosso terceiro elemento aqui de hoje, o Menino das Luzes, ele que tem uma Las Vegas particular na sua casa, Cleiton Lúcio. Cleiton, conta para a gente aqui um pouco das suas memórias afetivas, com alguma marca, algum personagem. Estou curioso para saber, hein? Eu acho que eu sou um pouco mais novo que vocês, assim. Ah, o melhor, o melhor. Não, 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 é porque, assim, os meus parentes, primos, irmã e tudo mais, são um pouquinho mais velhos, então, eu ouvindo vocês contando, eu acabo lembrando deles. Minha irmã era fã da Xuxa incondicional, entendeu? O Bozo também, meus primos eram. Só que, como eu era menor, eu não tenho tanta memória afetiva ligada a eles. Eu vou ter uma memória muito afetiva, eu já falei isso em alguns episódios, né? Acho que a marca, a empresa e a marca que mais me marcou foi a Nintendo, na minha época, né? Verdade. Eu era louco por videogames e tal, e até cheguei já a falar isso no episódio, né? Que meu pai via isso, e tadinho, né? Ele queria me dar o melhor videogame da época, né? E aí ele chegou lá com o folheto das lojas americanas e falou, o que você acha desses videogames aí? Aí eu falo, mano, é surreal. Aí eu falava assim, pai, olha, o melhor é o Super Nintendo, mas ele é muito caro. Mas eu acho que o Mega Drive virou um macio assim, você seria bom. Aí ele, tudo bem, vou ver o que eu posso fazer por você. Passou uns meses, eu acordo, minha mãe com o folheto do Mario, assim, falando, olha, teu pai te trouxe uma revistinha do Mario e tal, porque tinha o desenho do Mario, tinha o programa do Mario naquela época, era de manhã. E aí eu folheando assim, aí eu lendo, lendo não, né? Eu lendo as figuras, né? Porque eu era bem criança. Aí ela virou pra mim e falou assim, vai lá na sala, teu pai quer te mostrar um negócio. E aí tava lá ele instalando o Super Nintendo. Mano, aquilo ali pra mim, tipo, foi surreal. E é o videogame que eu mais tenho carinho, assim, a marca que eu mais tenho carinho até hoje, assim. É a Nintendo, né? E se reinventou, né? Oi? É uma marca que se reinventou bastante, porque tá aí até hoje. E o Mario é uma... o meu filho ama Mario, né? Então eu também adorava do Super Nintendo, jogava Mario. É sensacional. Saudades dos videogames 2D. Nossa, muita, né? Hoje, por exemplo, eu brinco assim, né? Que eu tô enrolando pra comprar um PlayStation 4, que já é o 5 agora, há anos. Porque eu olho aquilo e falo, meu, você tem que fazer um curso pra jogar. Você tem que fazer uma graduação. Outro dia eu fui na casa de um amigo meu, eles estavam lá jogando Call of Duty, alguma coisa assim. Eu olhando ele jogando lá no controle, eu falo, meu Deus do céu. O cara... É muito botão, né, Cleito? Nossa Senhora! O cara fez um curso com o Exército? Como assim? Aí ele me deu o controle, eu falei, mas como é que eu faço aqui? Saudades de pular tartaruga, né? Isso, isso. Tem que ser fácil, não tem que se estressar. Você não tem que fazer um curso, né? Você não tem que fazer um curso em Harvard pra poder jogar. Aí ia ficar chato, caramba. Saudades, saudades. Vanessa, falando nisso, né, eu queria já começar com uma pergunta muito ligada a essas experiências, né? Queria saber o seguinte de você, se você acredita que a gente tá vivendo cada vez mais um processo de desmaterialização, isso significa que as pessoas querem possuir menos coisas pra viver mais experiências. E se você acredita nisso, eu também queria te fazer uma pergunta agora voltada pra empresas, né? Se esse processo realmente existe, esse processo vai criar novas oportunidades pra essas marcas poderem interagir mais com esses clientes? Olha, eu acho que a gente, pelas tendências todas e vários estudos dizem, né, que de fato as pessoas, elas estão, os jovens principalmente, né, muito menos preocupados em terem posses e terem acesso, que é diferente de ter posse, né? Então, quando você vê aplicativos como Uber surgindo, ou hoje em dia até aplicativos de aluguel de carro, que você pode alugar por hora, né, pra ir até um determinado lugar, dá um indício de que não necessariamente eu preciso ter para usar, né? E até Airbnb, várias, né, várias tendências mostrando que, né, você pode, por exemplo, você pode usufruir de uma casa de campo num Airbnb sem necessariamente gastar milhões comprando uma casa de campo. Então, eu acho que isso é uma tendência que já vem aí se demonstrando real. Os jovens, eles declaram muito em pesquisa que eles querem, né, muito mais experiências do que posses, e esses aplicativos estão aí pra isso, né, pra comprovar o ponto. Eu acho que isso surge, com certeza, oportunidades de novos mercados, né? Quando que a gente ia imaginar que poderia alugar uma casa por três dias? Há dez anos atrás, né, a gente estava falando, os contratos de aluguéis eram de dois anos, né? Agora você pode alugar por três dias. Então, a história do carro, pô, você não tem um carro, você tem que andar de táxi, ou de ônibus, ou de metrô. Agora não, agora se você quiser ter um carro, alugar um carro pra ir até o trabalho e voltar, você pode. Então, acho que traz infinitas possibilidades e também diferentes mercados que vão surgindo que antes não existiam. E pra marcas do meu segmento, né, poxa, cerveja é uma categoria que tá ligada à experiência, né, tá ligada a momentos de diversão, momentos de conexão, momentos em que as pessoas estão juntos, durante a pandemia a gente teve que se reinventar, né, porque ninguém podia estar junto, e no pós-pandemia a gente tá entendendo como que esse mercado de experiência acontece, né? Hoje tem novas possibilidades, não necessariamente você precisa estar lá para viver o que está acontecendo lá, que antigamente, né, ou você tá, o próprio Rock in Rio, né, que vai acontecer agora, tem uma série de experiências que vão acontecer virtuais, mesmo você não estando lá, você vai poder ter acesso a essas experiências. Então, eu acho que isso abre uma janela de oportunidades, de possibilidades que antes a gente nem imaginava, né, que poderia ser possível. É tão interessante essa questão da experiência de marca, que a própria NBA, ela montou aqui a NBA House, assim, um grande sucesso aqui no Brasil, e a gente tão longe, né, porque quando você vai assistir um jogo nos Estados Unidos, na NBA, na quadra de basquete, você tem uma experiência incrível, desde a chegada ali ao ginásio, a experiência que você tem com games dentro do ginásio, as músicas, e é interessante porque a NBA conseguiu montar aqui, fazer uma experiência para o consumidor brasileiro. E, Vânia, eu queria perguntar para você, você trouxe coisas, insights muito legais, dessa questão da desmaterialização, até compartilhando com a gente a questão das casas compartilhadas, dos carros compartilhados, mas o que você vê como uma tendência dessa questão da experiência de marca? O que vem de coisa boa pela frente que você está visualizando? Bom, eu acho que existe uma série de coisas que podem, né, acontecer aí. Você falou, né, da experiência da NBA. A Heineken, ela fez durante, né, acho que desde sempre, experiências atreladas à Champions League, né, que são também um campeonato que existe lá fora e que hoje, e que aqui no Brasil a gente não tem acesso para ver o jogo ao vivo, e criou toda uma experiência, sei lá, há 10 anos que a marca faz experiências com a Champions League, né, cria também um espaço totalmente branded para a pessoa ter experiência, para ver o jogo e para ter, não só ver o jogo, mas também viver outras experiências atreladas ao campeonato. Então, esses espaços de, onde as marcas se apropriam das suas plataformas e criam experiências, não é uma novidade, né, é uma coisa que já existe há muito tempo. A gente teve agora Caruaru, né, o São João de Caruaru, que Devassa patrocinou, onde a gente criou uma experiência da Rádio Devassa, né, onde a gente criou um palco lá que durante os intervalos dos shows trazia, né, músicas de São João, trazia forró, enfim, trazia piseiro, trazia entretenimento para as pessoas enquanto o palco principal estava no intervalo. E isso trouxe, como fala, enalteceu mais a experiência das pessoas que estavam ali dentro do São João. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava num momento super delicado, que aconteceu em Pernambuco, das enchentes, e a marca decidiu tirar uma das ativações que ia fazer no festival para doar 500 mil reais para ajudar as vítimas das enchentes. Então, eu acho que uma tendência que vem muito, que vem ficando cada vez mais forte, né, acho que a história do propósito é uma coisa que vem acontecendo antes da pandemia, mas a pandemia fortaleceu, acho que, esse sentimento de humanizar as marcas e das marcas estarem conectadas com o contexto ao qual elas estão inseridas, né. Então, a gente não podia, não conseguia, não deveria entrar no São João de Caruaru do jeito que a gente tinha planejado antes com as coisas que aconteceram na região naquele momento. Então, eu acho que essa sensibilidade que o marketing, que as marcas estão tendo cada vez mais, é super importante, porque a marca é um, faz parte daquele contexto. E se você empurra, goela abaixo a sua mensagem e não leva em consideração aquele contexto, você vai ser muito menos relevante. Então, acho que essa é uma tendência. E a outra tendência que é relacionada mais ao formato é a possibilidade de você ter o digital e o físico ao mesmo tempo, né. Antigamente, você, se você patrocinava um festival, você estava lá no festival. Ou ele tinha transmissão na televisão ou era o que estava rolando lá no ao vivo. Agora não. Eu acho que agora você pode trazer conteúdos, né, mostrar como foi, ter uma transmissão ao vivo, ter alguma coisa que as pessoas, por exemplo, no caso de Caruaru, Devassa trouxe o Wi-Fi, que as pessoas poderiam ter acesso lá na arena. Então, durante também a pandemia, a marca trouxe o Carnaval para as varandas de Salvador, que é uma coisa que você poderia ver se fosse o sortudo de ser na varanda do seu lado. Mas também, pelo digital, as pessoas poderiam acompanhar e saber. Putz, agora a Ivete apareceu na varanda lá naquele bairro. Na próxima varanda, o Carlinhos Brown apareceu no outro bairro. Então, as pessoas iam acompanhando isso ao vivo, também pelas redes sociais. Então, o viver, poder viver sem estar lá é uma tendência, eu acho, que tem muito a ver com poder usar sem necessariamente ter, né, que é o que a gente estava falando anteriormente. E a história da humanização, né, que é o grande tema desse podcast. Eu acho que as marcas deixaram de ser entidades, quer dizer, as marcas que estão mais conectadas deixaram de ser entidades e passaram a ser humanas, né, conectadas com o contexto, com a realidade dos seus consumidores e procurando ser relevantes. Vanessa, e falando em tendências, né, hoje eu percebo que tem uma pequena discussão sobre ações pagas, né. Se realmente existe essa possibilidade de ter ações de brand experiences pagas, que é cobrando literalmente uma pequena taxa de entrada para que as pessoas usufruam dessa experiência. Queria saber o seguinte, você acredita que essa tese, ela tem adesão real com os clientes e é eficiente? Depende, acho, né, depende do que você está oferecendo lá dentro, né. Eu acho que se ela é uma ação pura e simples, de só de marca e eu quero contar um conceito, não sei, não sei se o consumidor pagaria para isso, mas se é uma experiência completamente inusitada, de outro mundo aí que você está trazendo, uma coisa muito inovadora, pode ser que as pessoas paguem. Eu estou aqui pensando se eu já fiz alguma coisa nesse sentido. Eu acho que das experiências que a gente fez, nenhuma delas foi paga, cobrando entrada do consumidor, assim, das proprietárias. Então, não sei, eu acho que... Acho que seria mais um valor simbólico, né. De verdade, não sei agora, fiquei na dúvida se tem adesão ou não. As corridas de rua atualmente fazem-se modelo. Você tem algumas empresas de materiais esportivos que elas patrocinam corridas de rua e cobram o ingresso e a pessoa tem a experiência de marca e usufrui daquela corrida, mas é toda uma estrutura e o consumidor está apto a pagar porque ele vai ter uma experiência, ele vai ter o acompanhamento ali, vai ter a organização da prova, enfim. É, mas aí é uma experiência da marca ou ela é uma corrida que a marca patrocina? Não sei. É uma corrida que a marca é proprietária da corrida. Tem muitos casos aqui, né, de materiais esportivos, né, de algumas grandes marcas que fazem essas ações. Elas são donas das marcas de corrida e elas conseguem cobrar um ingresso e ter bons públicos, inclusive. É bem interessante esse modelo. É, eu acho que pode ser um formato que já... As pessoas estão acostumadas, né, porque todo mundo que vai correr compra um kit, recebe um kit. Eu não sei, eu geralmente, por exemplo, no meu histórico eu já fiz experiências proprietárias que você oferece um serviço, você tem um line-up, você tem uma série de coisas legais, uma festa, né, a gente faz bastante festa, experiência de... Agora, recentemente mesmo, a gente fez de Amster Ultra, onde a gente fez um... Eu brinco que é quase que um parque de diversões adultas ali no Vale do Anhangabaú, botando tirolesa, tinha um futebol de bolha, tocou o papatinho. A gente não cobrou. A gente faz muito por inscrição. Então, nosso formato, ele visa mais uma proposta mais democrática, que qualquer um pode se inscrever, né, desde que seja rápido no link, e é por ordem de inscrição. Mas pode ser. Nunca pensei, assim... Às vezes, também é uma forma de viabilizar, né? Porque talvez marcas não tenham tanto investimento e se oferecem uma coisa bastante relevante, as pessoas pagam, né? Quem gosta de correr, gosta de correr. E aí, acha... Vai lá e topa participar, né? É isso aí. Vã, agora a gente quer saber um pouquinho mais do seu lado pessoal. A gente falou um pouco aqui, vamos sair um pouco da pauta. de Brand Experience e conhecer um pouco mais sobre você. Aqui no Data Insider Cash, a gente descobriu que Vanessa Brandão é idealizadora do... é e-host do lado B de Brandão. É um podcast próprio. Também você é cantora e locutora. Conta um pouco pra gente dessas três áreas que você tem atuado fora da sua profissão. olha, tem que arrumar tempo, hein? Porque fazer podcast, ser cantora e locutora... É verdade. Podcast dá um trabalhão, né? Até por isso que ele tá meio paradinho agora nesse momento. Mas... Bom, eu sou uma pessoa muito apaixonada por voz. voz, né? Eu adoro voz. Tudo que é relacionado à voz me intriga muito. E sou muito apaixonada por música e por teatro. Enfim, aliás, aqui, ó. Todos os meus quadrinhos aqui das peças de teatro musical que eu sou muito fã. Então, tudo que é voz me fascina. E eu tive essa curiosidade. Eu já fiz curso de dublagem. Mas, enfim, eu não sou atriz. Então, eu não tenho DRT de atriz pra poder dublar. E eu pensei, bom, o que que eu consigo? O que que é viável, né? Dentro do meu tempo. Isso foi antes de eu ter filho, claramente. Que eu possa tirar um DRT. Que possa me profissionalizar. Que eu possa exercer, né? Quando eu puder. E foi a locução. Então, foi aí que eu fui atrás do curso de locução. Então, eu me formei pelo Senac. Eu tirei meu DRT de locutora. E é uma paixão minha, assim. Então, eu adoro locutar. Eu adoro entrar num estúdio e fazer. Inclusive, eu já fiz... Eu já prestei serviço até pros meus colegas na própria empresa. Quando eles precisavam de alguma locutora, de algum vídeo. Eu já locutei vídeo meu mesmo, né? Dentro das marcas que eu cuido. Então, eu me divirto. Fazendo isso, eu gosto muito. Só que é o que você falou, né? Não dá tempo de mandar o portfólio aí. E sair batendo atrás de job. Então, eu falei... Eu falei... O que eu posso fazer pra continuar exercendo, né? Esse meu papel que eu gosto. Eu adoro ser locutora. E aí foi o... Eu tive a ideia do podcast. E eu me juntei junto com a Audio Boutique. Que tinha interesse, né? Também em começar a produção de podcasts. E a gente... Eu fui gravar lá. Eu escrevi o formato. E o formato, justamente, mostra o lado B de pessoas que são bem-sucedidas nos seus mercados, né? Então, o que interessa lá não é tanto o lado A da pessoa ou o que ela conquistou na carreira dela, mas sim qual que é o lado B interessante que ela desenvolveu e que faz parte, né? Porque eu acredito muito que pra gente ser feliz e completo na vida e também desempenhar o nosso lado A bem, a gente precisa ter os lados B, C, D, E, F, G, né? E isso nos alimenta pra exercer a nossa profissão da melhor forma, né? Eu, quando eu converso, quando eu gravo o lado B, além de eu estar feliz, né? Eu me sentir feliz e realizada, eu também conheço histórias que me inspiram e que, às vezes, me trazem insights pra coisas do meu próprio trabalho. Então, esse é um pouco de como eu fui parar na história do podcast. E o canto é engraçado, porque a história começou, o Cleiton vai falar, eu não lembro dessa época, eu sou mais jovem, mas nos tempos de vídeo o quê? Nos aniversários, a gente, eu e um amigo meu, a gente adorava, né? A gente virava Sandy e Andrea Bocelli, a gente sempre cantava a música Vivo por Ela e a gente não sabia nada de cantar e a gente só curtia. E sempre alguém, as pessoas falavam, pô, você devia estudar, você leva um jeitinho aí. E como eu tinha pânico de apresentar, fazer apresentações no trabalho, eu ficava muito nervosa quando eu tinha que me expor numa plateia ou, sei lá, apresentar pra uma audiência, eu falei, eu vou fazer, eu gosto de cantar e essa atividade, ela vai me obrigar a estar num palco, a me sentir desconfortável com todo mundo olhando pra mim, mas pelo menos é uma coisa que eu gosto, então eu vou começar. e foi assim que eu comecei há uns 15 anos atrás a fazer, a estudar canto. E é isso, eu sou uma péssima aluna, eu não faço os exercícios em casa, mas é um momento assim que eu tô lá e eu tô, sei lá, o mundo pode estar caindo lá fora que essa horinha que eu tô lá, eu tô super conectada e é muito legal assim, porque é um exercício tão abstrato pra quem faz que pra quem vive no mundo corporativo, dados e análises e não sei o quê, quando o professor fala deixa a sua voz com mais cor, você fala o quê? Então, é muito legal, assim, eu gosto de estar sendo sempre iniciante em algum assunto, assim, sabe? Sempre aprendendo alguma coisa nova. Poxa, que legal. Eu tinha uma dúvida, mas você já acabou respondendo ela, né, que seria o seguinte, se você acredita que realmente o poder, se os hobbies têm poder, é até terapêutico, né, para as pessoas desacelerarem e conseguirem tocar a vida no trabalho, porque realmente, hoje em dia, a vida é muito acelerada e se você não tem uma qualidade de vida fora do trabalho ou de saúde mental, acho que todo mundo vai pirar, mas você acabou de ir respondendo com seus próprios hobbies que sim, né, que a gente precisa ter esses hobbies e também que a gente precisa ter essas experiências fora do trabalho até para manter um pouco a sanidade, porque a pandemia veio e a produtividade aumentou exponencialmente, mas se a gente não cuida depois que desliga o computador da nossa cabeça com coisas que a gente ama, eu acho que a gente não dura muito tempo trabalhando, não é, Vanessa? Não, com certeza não. E eu acho que uma das coisas muito, muito, acho que eu estava até ouvindo, ouvindo não, desculpa, lendo um artigo esses dias sobre o poder do parar, né, o quanto que a gente precisa parar nesse momento, porque a gente acha que a gente não pode parar, né, parar parece errado, e hoje, não é engraçado que na Heineken mesmo eu tive uma palestra sobre felicidade no trabalho e ela estava falando sobre esse tema, então esse tema está meio que me perseguindo, eu li um artigo sobre ele e hoje tive uma palestra sobre isso, porque a gente acha que é errado parar, né, se você pensa assim, o computador está aqui na sua frente, você fala, eu vou parar para levantar ali e dar uma volta lá embaixo, tipo, você fala, não, mas tem 10 e-mails aqui, ou 10 para ser boazinha, tem uns 100 e-mails aqui, 200, 400, mil, que eu não respondi ainda, e eu vou lá embaixo dar uma volta, só que quando a gente estava no escritório, você saía de uma reunião para outra, você não conseguia sair respondendo e-mail, né, você tinha que andar de uma sala para outra, era o mínimo que você tinha que fazer, e você estava nesse momento oxigenando, parando, encontrava um no corredor, tomava um café com sei lá quem, entrava na reunião de novo e falava oi, tudo bem, hoje você entra na reunião e você fala, então, o assunto que a gente veio tratar, oi, tudo bem, né, como foi seu fim de semana, né, cadê as pessoas por trás da tela, então, eu acho que, e eu vou te falar que isso é o meu desafio de hoje, assim, a Heineken, ela não voltou presencialmente, a gente está no modo híbrido e vai quem quer no escritório, não tem uma regra para você ter que ir, e para mim, o maior desafio, hoje, estando dentro de casa, é desligar o computador e parar, é tipo, agora chega, porque continua aqui, a tela aberta, no quarto da minha casa, então, antigamente, você fechava o computador e botava na mochila, então, tinha um ritual, eu acho que, sim, é super importante, quando eu não, e não tem, assim, nossa, que perfeita, ela faz um monte de coisa, não, meu podcast está parado, sabe, eu estou querendo retomar, eu faço, a aula de canto eu mantive religiosamente, mas, enfim, tem épocas e épocas, né, que são mais perfeitas, menos perfeitas, nesse aspecto, e eu acho que é uma luta diária, que eu tenho vivido, inclusive, pessoalmente, assim, eu preciso parar, então, às vezes, eu marco coisa no fim do dia, para eu ser obrigada a parar, né, alguém vai estar me esperando, seja numa aula de alguma coisa, seja num, é, sei lá, qualquer coisa, eu tento marcar para, para realmente desconectar, e ter que sair correndo, da frente do computador. Ovan, a maternidade te ajudou a dar essa desligada, você acabou refletindo, mais ainda, depois da maternidade, o que ela mudou na sua vida, nesse, nesse período? A maternidade, ela muda absolutamente tudo, é, a gente, eu, quando eu tive meu filho, é, eu achava que eu ia parar de trabalhar, eu achava que eu não ia voltar mais, que eu não queria de jeito nenhum voltar, na verdade, aliás, um mês antes de eu voltar, eu fiquei chorando todos os dias, falando, como que eu posso abandonar, só tem cinco meses, como que eu vou deixar, é, me sentir a pior mãe do mundo, é, e eu quase pensei em desistir mesmo, é, eu, e, e no final das contas, eu me lembro de uma amiga minha, que falou assim, Vanessa, você não está presa, você pode voltar, e se der tudo errado, se tiver muito difícil, você para, mas, tipo, não sofre por antecipação, ninguém está te amarrando, no, no, no pé da mesa, né, e eu, tipo, isso é verdade, né, então tá, então eu vou voltar, e se tiver muito difícil, eu paro, e, e no fim, para mim, fez um baita bem, né, assim, voltar também, porque, é, uma das coisas, um dos pilares da felicidade, é também a realização, né, é, e eu me realizo muito no meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar com marketing, eu amo construir marca, é, me dá um problema, ou me dá uma marca que precisa crescer, e eu tô motivadona aí, querendo fazer, é, essa marca crescer, então, é, a maternidade, ela sim, muda muito, coloca as coisas em outra, outra perspectiva, nada é mais importante no mundo do que o seu filho, é, não existe, né, quando você, às vezes, trabalha muito, 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 às vezes acontece alguma coisa ruim no trabalho, parece que o mundo desabou, né, e a vida toda tá uma droga, o filho não, não deixa você entrar nessa, nessa seara, porque quando você termina, daqui a pouco ele deve chegar aí da escola, junto com o meu marido, e começar a bater na porta, quando eles chegam com aquela alegria, e olha pra você como se fosse a coisa mais importante do mundo, podes, não tem como, você ficar, sabe, é, tipo, down, porque, pô, o dia no trabalho foi ruim, é, mas, meu filho tem sete anos, e hoje a minha luta diária é, que horas que eu vou desligar o computador aqui dentro de casa, que é uma luta meio pós-pandêmica, que a gente se acostumou a trabalhar dentro de casa, e, e os problemas do trabalho estão muito próximos de casa, né, e, e pra mim esse é o grande desafio hoje, de desligar o computador, e falar, eu fui hoje até aqui, e não vou ficar até, é, altas horas, porque se deixar, né, o filho tá aqui, ele já, né, tá crescido, ele consegue ficar brincando aqui do meu lado, enquanto eu trabalho, é, então, não é um bebê, né, que é tão dependente de mim assim, é, então, acho que esse é o grande desafio, coloca sim outra perspectiva, mas não torna, dependendo da idade do filho, né, o desafio, ele continua resistindo, acho que é um, é um exercício constante de, é, balanceamento das prioridades, pra você não ficar, é muito fácil, ficar só trabalhando, se você não prestar atenção, sabe? Tem uma pessoinha mais importante, esperando ali, depois do trabalho, e ele que vai ser o seu chefe, falar, para de trabalhar, mamãe, você sabe que ontem, eu preciso de você, não, exatamente, ontem ele fez exatamente isso pra mim, eu fiz um calendáriozinho aqui, é, dizendo que dia que eu vou buscar na escola, que dia que é meu marido, enfim, que dia que eu saio mais cedo do trabalho, e eu posso brincar com ele, então sexta-feira eu paro mais cedo, e eu coloco ali, né, brincar com o Lucas, eu coloquei, aí ele ontem virou pra mim e falou assim, ô mamãe, você escreveu aqui, brincar com o Lucas, você não tá brincando comigo nesse horário, você tá trabalhando, por que você escreveu brincar comigo, se você não tá brincando e só tá trabalhando, aí eu fico com a cara de tonta, né, não consigo, falei, é, realmente, você tem razão, eu tô errando aí. Às vezes, nós adultos somos as crianças, a gente tem que entender isso, as crianças ensinam muito pra gente, e você deu um grande exemplo, o Vân, teu filho ensina, você que é a hora de parar e desacelerar, dar atenção pra ele, é isso aí. Vân, eu vou pedir só um favor, que às vezes tá raspando no seu cabelo o fone, e dá um sonzinho no mic, mas nada grave aí de... Pronto, já fiz o contrário. É, é porque às vezes dá aquele puff no microfone. Vamos voltar um pouquinho a trabalho, né, a gente vai voltar depois, vou falar um pouco mais de lado pessoal, mas vamos voltar um pouquinho ao trabalho, a gente quer saber as novidades que você trouxe aqui pro Insidercast das marcas Amster, Odevassa, Tiger, e como que tá todo esse trabalho aí, o que que vem pela frente de novidade, conta pra gente. Ah, eu acho que temos muitas novidades aí pra esse segundo semestre, na verdade, o segundo semestre já tá aí, já começou, né, já tá no meio do segundo semestre, quase, mas a gente tá no ar com uma campanha de Libertadores pra Amster, super legal. É, o campeonato tá chegando aí perto do fim, né, a gente tá com uma campanha que fala que o maior estádio do mundo é o bar com o Amster, se você pensar aqui na Libertadores, poucas pessoas têm a oportunidade de assistir o jogo ao vivo, né, porque acontece em outras cidades, às vezes em outro país, então a maioria das pessoas assiste o jogo da Libertadores no bar, e se a gente pensar todos os bares que estão juntos, conectados ao mesmo tempo, assistindo uma Libertadores, a gente tem aí o maior estádio do mundo, muito maior do que o próprio estádio onde tá acontecendo o jogo, né. Então a campanha, ela traz uma série de coisas bacanas, a gente tem inclusive links ao vivo que vão acontecer durante a transmissão, na ESPN, no SBT, que vão mostrar justamente a energia do bar, né, durante a transmissão oficial do jogo, a gente tem uma promoção rolando que vai levar as pessoas pra final, tem ativações nos bares, levando a comida de estádio pra dentro do bar, né, então eu acho que tem muitas atividades legais aí pra vir dentro dessa campanha, acho que Amstel é uma marca que fala muito de, é uma marca de Amsterdã, né, um lugar onde todo mundo é bem-vindo, um lugar de respeito, tolerância, ela fala muito de diversidade, a gente, né, ainda dentro de Libertadores, fez uma campanha anti-racismo, né, que tiveram muitos casos, infelizmente, acontecendo, não só na Libertadores, mas também na Libertadores, onde a gente tá dando apoio, né, junto com o Observatório da Discriminação Racial, a gente tá dando apoio jurídico e psicológico às vítimas de racismo, pra que elas levem suas denúncias adiante, né, porque literalmente todo mundo é bem-vindo, né, então, menos as pessoas preconceituosas, mas todo mundo é bem-vindo e não pode sofrer o que a gente vem vendo aí, né, dentro de um estádio. Devassa fala muito da criatividade brasileira, uma marca que nasceu, né, nesse reposicionamento desde que a Heineken adquiriu, ela nasceu da criatividade brasileira de pegar uma receita puro malte, que é uma coisa gringa, uma receita pesada, tida, né, pelos brasileiros como mais amarga, mais pesada, e transformou num líquido leve, refrescante, com malte 100% naturais, então, é uma marca que fala muito de criatividade, de brasilidade, de regionalismo, é uma marca líder no segmento por malte mainstream no Norte e Nordeste, então, a gente fala muito da nossa essência brasileira, né, direcionada para a população do Norte e Nordeste, que é onde a marca investe, e a gente está com essa campanha nova no ar, que fala disso, né, que fala que essa nossa essência é a criatividade, é tornar... O brasileiro tem esse dom, né, de tornar tudo melhor, tudo que a gente encosta fica mais legal, né, pelo menos é o que a gente acha, Então, Devassa fala muito disso, e vai trazer aí mais novidades, também para o momento, né, da consciência negra, então, tem muita novidade por vir aí, a campanha nova está no ar com a Isa, né, a gente fala dessa nossa essência, fala também dos maltes 100% naturais da marca, e que traduzem esse líquido leve e refrescante. E Tiger, ela vem de um lugar completamente inusitado no segmento de cervejas, que é de Singapura, quando você pensa, né, em cervejas, todo mundo fala que vem da Europa, né, que vem dali, que vem dali da Europa, e Tiger vem de Singapura, né, um lugar que... é um país que virou independente apenas desde 1965, né, então não era um país independente antes disso, e nesse pouco tempo, já virou uma potência global, uma referência em tecnologia, né, é um lugar onde as pessoas vivem muito bem, né, uma em cada seis famílias em Singapura são milionários, o que é muito impressionante para um país que até 1964 não era independente, e a Tiger nasceu antes também, né, da independência do país, o que também é meio inusitado, onde, no começo do século, né, aonde, num lugar onde era super quente e nenhum malte, nenhum lúpulo sobrevivia, né, então, lá no início do século, quando você não conseguia produzir nenhuma cerveja em Singapura, nasceu Tiger, a primeira cerveja de Singapura, desenvolvendo uma tecnologia para conseguir fazer, né, produzir uma cerveja em climas tão quentes. E desde então, a marca já é vendida em mais de 50 países, já ganhou mais de 50 prêmios internacionais, então eu acho que é uma marca que, assim como Singapura, ganhou o mundo e chegou no Brasil recentemente, e vai trazer muita provocação positiva para as pessoas, porque é uma marca que nasceu da coragem de desafiar o status quo, assim como o seu país de origem, então, vai provocar muito as pessoas a terem coragem de seguirem os seus sonhos, de seguirem o seu caminho, de saírem da inércia, de quebrar o piloto automático, e, de verdade, viverem a vida e serem felizes, que é o que a gente estava falando até agora. Então, é isso. Só isso, tudo isso. São muitas novidades e muitos desafios que vocês estão topando, hein? Caramba! E são coisas, assim, delicadas, mas necessárias de serem lidadas, né, como racismo, como discriminação. Acho que o mundo, ele já não suporta mais pessoas assim, apesar de existirem essas pessoas. E quando as empresas se posicionam, eu acho que fica até mais fácil, porque é mais uma voz no meio de uma multidão. É uma voz poderosa, porque as empresas são grandes influenciadoras. A gente tem que entender isso também. Falando sobre desafios, falando sobre desafios, Vanessa, eu fiquei aqui curioso também enquanto você foi falando sobre os desafios e sobre essa parte de, até, entre aspas, discriminação. Cara, eu queria saber de você, agora falando de você, quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou e enfrenta por ser uma líder mulher? Porque a gente sabe que ainda tem alguns desafios aí. Olha, eu acho que eu me considero uma pessoa sortuda nesse quesito, porque eu ouço muitas histórias de mulheres que sofrem preconceito, que vivem num ambiente hostil e machista de trabalho, e eu, na Heineken, eu nunca senti isso. Eu acho que que eu sempre tive espaço para propor, eu sempre tive, eu cuidei muito tempo da marca que leva o nome da companhia, eu cuidei da marca Heineken de 2017 até o início de 2021. hoje eu estou com um segmento, dessas três marcas, que é do tamanho da marca Heineken, que tem uma ambição enorme de crescer. Então, eu sinto que a empresa, ela valoriza muito o meu trabalho e valoriza muito, não tem essa distinção nesse aspecto. Então, eu me considero sortuda, porque eu sei que existe um ambiente de mercado que é mais hostil com as mulheres. Mas, muitas vezes, a gente enfrenta outras pessoas, digamos assim, fora, que podem questionar ou duvidar. Eu acho que, eu me lembro de um episódio que eu fui apresentar num evento, estava ali num painel, e uma pessoa gritou da plateia, isso hoje em dia seria bem bizarro, né? Mas, no começo ali, acontecia, às vezes acontecia, e uma pessoa fez uma pergunta da plateia ou comentou alguma coisa do tipo, ah, mas, cerveja, tem que vender cerveja para o homem, porque se a mulher compra cerveja, é para o homem. E a pessoa estava completamente desinformada, porque metade do mercado consumidor de cerveja é mulher. E eu estava ali no palco, tipo, olhando aquilo e falei, mulher, eu respondo o quê agora? Então, isso acontece às vezes, mas eu posso dizer que é muito pouco. Eu vivi muito poucas situações de machismo por ser uma mulher liderando uma marca de cerveja. e também, se vier, vai ouvir, né? Se vier alguém falando assim, vai ouvir, porque hoje em dia, né, pelo amor de Deus, a pessoa parou na era paleolítica. Mas, acho que o maior desafio nosso, das mulheres, muitas vezes, é a gente mesmo. É a famosa síndrome da impostora, que a gente estava, inclusive, falando sobre isso num grupo de mulheres que eu participo, o quanto que a gente, às vezes, duvida da gente mesma, né? E, às vezes, a gente não briga por posições, por aumentos, por oportunidades, porque a gente fala, não, eu ainda não estou pronta. Enquanto, às vezes, o homem vai lá e fala, eu estou pronto. E depois ele vê se está pronto mesmo, né? Então, eu acho que esse tipo de autoconfiança é uma coisa que a gente não é treinada a ter, né? A gente é treinada a não faz isso, a mulher não faz aquilo, a mulher se preserva, a mulher não sei o quê. Desde a adolescência, né? A mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, não pode sair com essa roupa, não fala isso, senão você vai ficar falada no grupo. Então, tem uma criação da mulher ser podada, enquanto o homem é vai lá, faz isso, explora, não sei o quê. é estrutural, então isso existe na nossa cabeça. E é muito legal porque a dica que eu daria para as mulheres que estão aqui ouvindo é se una com as outras mulheres, porque você saber também que outras que você talvez olha e admira também sentem a mesma coisa que você, dá um conforto e fortalece, né? Você estar entre mulheres e conversar sobre essas questões ajuda muito, fortalece muito, dá força para seguir. E olhar para trás sempre, né? Olhar a jornada até aqui. Quando tem alguém que, sei lá, por algum motivo questiona o meu trabalho, eu olho e falo, pô, olha tudo que eu vivi até aqui, olha tudo que eu construí até aqui, não vai ser essa pessoa que vai conseguir me derrubar, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio, muito interno, né? De uma coisa estrutural que a gente é treinada para se podar, do que de fato alguma coisa que eu senti na empresa. Trabalho há 11 anos na Heineken, né? Então, a minha experiência maior, mais longa foi na Heineken. Então, aqui, graças a Deus, eu sempre tive todas as oportunidades, sempre fui muito bem reconhecido. Estou aqui até hoje por isso. Poxa, você falou da síndrome da impostora, a gente tem um episódio aqui no Insider Cash, até convidando aqui os insiders, com a Cláudia Ferris, ex-Microsoft, que ela, no episódio 189, a gente falou muito desse tema da síndrome da impostora. E você falou um pouquinho da questão da representatividade da mulher, a gente está aqui no movimento no Insider Cash, que a gente quer mais mulheres em cargos de conselho de administração. Infelizmente, hoje, a gente tem menos de 20% de mulheres em cargos de administração nas empresas brasileiras, segundo a pesquisa da Deloitte. Então, está na hora da gente, quase unidos, todos homens e mulheres, a gente reverter esse quadro para ter mais representatividade feminina também nas altas posições nas grandes empresas. Luan, a gente tem uma pergunta aqui também de desafios, mas é uma pergunta que a gente não coloca nas páginas, sabe aquela coisa que a gente não coloca nas nossas páginas do LinkedIn? Pouca gente só vê as nossas vitórias ali, os nossos prêmios, as nossas conquistas, mas pouca gente sabe o quanto a gente ralou para chegar onde a gente chegou. E, com certeza, você ralou para caramba para atingir um cargo de diretoria numa empresa multinacional e não deve ter sido fácil esse caminho, foi desafiador e a gente queria saber quais foram esses maiores desafios e o que você aprendeu com eles nessa trajetória e com certeza vai inspirar aqui muitas mulheres e muitos homens também a aprenderem com a sua trajetória. Nossa, falar de ralar, eu realmente ralei muito para chegar até aqui. Acho que uma das coisas que maiores aprendizados meus de vida foi dar sentido para o meu trabalho. Encontrar o porquê eu gosto do que eu faço. Eu não gosto de tudo do que eu faço. Tem dias que são muito chatos, tem dias que tem umas discussões que você fala meu Deus do céu. Tem coisas, assuntos que eu gosto mais do que outros. mas dar sentido para o meu trabalho foi uma coisa que eu adoraria que as pessoas conseguissem fazer isso logo porque eu fiz acho que a primeira vez eu posso dizer que não faz muito tempo que eu percebi o porquê que eu gostava tanto do que eu fazia e eu acho que isso é muito importante. Eu acho que hoje eu trabalho com através das marcas que eu cuido podendo fazer a diferença na vida das pessoas para o bem. Transformar e construir marca. Não é só fazer a caridade que é muito legal e que é muito importante mas também é construir a marca através disso e ver a marca crescendo porque a marca está sendo relevante na vida da pessoa. Eu não gosto sempre que eu recebo um projeto eu olho e falo assim por que as pessoas vão olhar para isso? Por que as pessoas vão se interessar por isso? No que as pessoas falariam sobre isso? Isso vai fazer alguma diferença na vida das pessoas? Então quando eu posso através de uma marca como o Amster que tem esse posicionamento vem de Amsterdã lugar de respeito tolerância todo mundo é bem-vindo e entra num contexto que a gente falou aqui no começo do episódio de um país que mais mata pessoas trans no mundo pelo 15º ano consecutivo a gente fazer uma ação onde a gente retificou o nome de 863 pessoas trans durante a Feira da Diversidade é uma coisa que para mim vale qualquer madrugada que eu passei trabalhando muito para essa ação acontecer eu me lembro que a gente teve a gente tinha a possibilidade estava preparado financeiramente para atender 200 pessoas e a gente teve 863 inscrições no site e o meu time falou vã temos mais gente o que a gente faz? e aí a gente se juntou eu me lembro que a reunião era sei lá a gente começou uma reunião era 8h30 da noite e eu olhei e falei a gente não pode o time não estava confortável e nem eu de chegar para as outras 663 pessoas e falar assim infelizmente eu não vou poder transformar a sua vida hoje você se inscreveu mas eu infelizmente não vou conseguir então a gente correu para levantar quanto seria o custo adicional e eu cacei meu chefe para a gente conseguir aprovar isso e falar assim ó eu não posso como uma marca que se propõe a fazer um negócio desse chegar no momento da fila e cortar e falar a partir daqui você não vai não tem como como é que eu vou fazer isso né não é uma ação de marca eu estou transformando a vida das pessoas que estão ali a vida toda querendo mudar de nome e não conseguem por diversas razões e chegaram ali sei lá vindo de onde então isso para mim dá sentido para o que eu faço isso para mim vale qualquer suor e e e ralação então busque um sentido para o que você faz o que você faz transforma a vida de alguém de alguma forma a pessoa que é o financeiro da Heineken talvez ela não execute a ação ali na ponta mas se não fosse ela ali do meu lado me ajudando a fazer a conta do quanto que a gente ia precisar não sei o que não aconteceria se não é a pessoa de compras que negocia o negócio a história toda não aconteceria se não é o cara de impostos que negocia os impostos para que eu tenha uma marca rentável para que essa marca possa investir em ações como essa a coisa não acontece então cada um tem o seu papel e todo mundo transforma a vida de alguém de alguma forma para melhor e eu acho que isso muda completamente o sentido do trabalho e faz com que a gente trabalhe com muito mais paixão porque a melhor coisa que tem no mundo é poder trabalhar com paixão super concordo e meu acho que só tenho a falar parabéns por esse case meu porque assim você vê que se se não desse ok ninguém poderia te julgar porque você propôs um determinado número e aquele número foi atingido e assim sabe naquela as empresas engessadas as empresas que só visam número e outras coisas não você atingiu sua meta parabéns mas você não você viu o que tinha ali e aquilo que você falou o propósito e de novo a gente tem que repetir isso algumas vezes as empresas são autofalantes as empresas são megafones de coisas que a gente pode potencializar na sociedade e quando você se esforça se desdobra puxa daqui faz dali negocia com o pessoal do financeiro eu fico imaginando enquanto você contou a história você correndo atrás dos setores conversando falando entre aspas brigando discutindo não gente a gente tem que fazer que dá certo não sei o que quando você faz essas ações de mobilização e se eu acho que se você não contasse essa história que ninguém saberia que isso realmente aconteceu é vocês falaram né as pessoas veem muitos chopps que a gente toma e não os tombos que a gente leva né exatamente e é muito legal conhecer isso e ver que realmente é um ser humano é uma pessoa preocupada com impactar a vida de outras pessoas com o seu trabalho não é apenas uma pessoa que tá ali pra cumprir a meta que é importantíssimo sim mas tem muita gente que ainda tem essa mentalidade ah vou fazer o meu aqui vou pegar meu salário no final do mês e o mundo que se exploda não é isso a gente tá aqui como agentes de transformação e a gente pode transformar a vida das pessoas fazendo o que for né como você disse se o cara do financeiro não conseguisse aprovar a verba não teria isso e ele você foi lá negociou provavelmente foi lá conversou mostrou influenciou ele com o seu discurso mostrou que realmente tinha um propósito muito forte ali e deu certo então parabéns Vanessa e é muito legal isso que você falou porque foi um movimento de todo mundo não foi difícil pra mim aprovar isso né assim foi na hora que eu falei automaticamente primeiro meu time que foi quem levantou quem descobriu que tava que a gente tava com inscrições maiores e tava inconformado e veio falar comigo aí na hora eu me convenci obviamente automaticamente fui falar com todo mundo na hora que eu falei com o meu chefe ele falou não a gente tem que fazer não sei como nós vamos fazer mas vamos fazer então esse tipo de coisa é o que faz toda a diferença né e a gente tava falando aqui de mulheres do conselho de conselho né o conselho que lida com os acionistas e empresas que tem que dar lucro sim são negócios né nenhuma empresa sobrevive se não der lucro nenhuma empresa longeva se não der lucro mas lucro a troco de que né e também de que forma porque no final das contas as marcas elas tem que crescer mas você pode crescer de duas formas você pode crescer pelo amor que as pessoas vão ter pela sua marca o fato de você ser diferente e a pessoa fala tá legal eu tenho aqui um monte de pasta de dente mas essa aqui fez alguma coisa que mudou minha vida eu tenho aqui um monte de cerveja mas essa aqui eu acredito que é de boa qualidade e ela transformou minha vida ela mudou meu nome então isso não tem preço né no final das contas e isso no final das contas quando você chega na gôndola de cerveja é vira market share porque aquela pessoa que tem uma memória afetiva com a sua marca vai escolher a sua marca ao invés da outra e isso vai virar ganho de market share vai virar mais rentabilidade ela vai estar disposta inclusive a pagar mais pela sua marca então uma coisa que eu falo muito a gente tem na Heineken a companhia né tem o a missão né de colocar a nossa estrela em cada coração e cada copo do consumidor quando você fala isso o coração vem na frente né porque primeiro pra você chegar no copo você tem que primeiro passar pelo coração pra depois você ser lembrado na hora que chega na gôndola e aí você chegar no copo então é um pouco a forma como a gente pensa como eu penso e é por isso que a gente ia virar quantas horas fossem necessárias pra conseguir atender lá as 863 ninguém soube o que você falou ninguém soube dessa história mas a notícia já tinha sido que a ação ia acontecer já estava na imprensa a marca já tinha sido entre aspas beneficiado da notícia positiva mas é isso quem dorme com a cabeça no travesseiro não é a marca sou eu é o meu time é todo mundo que trabalha em volta dessa marca e essas pessoas elas descem de outras de Tiger de Vassa também que fala muito de representatividade é a gente está está afim de fazer a diferença poxa parabéns novamente infelizmente eu sou o portador de mano das notícias hoje não queria acabar esse episódio porque pra mim foi muito legal bater o papo você bateria horas e horas a fim esse papo mas infelizmente a gente está chegando ao final mas antes de ir embora eu queria que você deixasse um recado final pros insiders e também as suas redes sociais pra eles poderem entrar em contato com você primeiro obrigada pelo convite Fábio Cleiton foi um prazer aqui estar no InsiderCast agradeço muito a oportunidade de estar aqui pra falar das nossas marquinhas queridas o meu instagram o meu linkedin é Vanessa Brandão não sei se depois quiserem postar o link podem me seguir lá no linkedin e o meu instagram é vanessa.brandão o com dois os no final então é vanessa.brandão o também podem conversar por lá estarei lá todos os ouvidos é um instagram pessoal então eu já aviso eu não falo de trabalho eu não olho propostas patrocínios dessas coisas porque nem é o canal da empresa apropriada é o instagram pessoal então eu divido lá pensamentos músicas enfim coisas da minha vida e o recado final eu acho que tem muito a ver com o que eu acabei de falar assim eu acho que tentem buscar fazer a diferença e achar um jeito de usar o seu trabalho pra fazer a diferença na vida das pessoas porque às vezes pode ser uma coisa tão simples como um atendimento mais gentil mais diferente mais especial a coisa às vezes não é complexa às vezes é uma coisa tão sutil que você muda na forma como você faz o seu trabalho e que faz as pessoas serem memoráveis um exemplo disso é a dentista do meu filho ela é dentista e ela se veste de fada pra atender as crianças então ela é a fada do dente e quando meu filho chega lá ele vai na fada do dente ele não vai no dentista eu sofri a vida inteira de ir no dentista e até eu me atendo com a fada do dente pra economizar tempo eu falo aproveita e me atende e é uma coisa que ela achou um super nicho dentro do mercado dela pra fazer uma baita diferença na vida dos pacientes dela e faz na nossa das mães também porque é a coisa mais linda de ver então é isso achem o que que é achem como vocês vão fazer a diferença através do seu trabalho na vida das pessoas porque no final das contas é isso que importa na vida o quanto de memórias inesquecíveis a gente plantou pros outros e que acaba plantando pra gente também quando a gente faz sensacional Vanessa muito obrigado pela sua mensagem cara que episódio gostoso de ver de ouvir de conhecer um ser humano como você e realmente olha assim site final eu diria o seguinte né eu vou até pegar uma frase que a Vanessa falou durante o episódio fazer um mix aqui né que as marcas elas precisam ser entidades né seres vivos e não mais apenas instituições rígidas né engessadas quando uma marca pensa realmente no ser humano não só como alguém que vai dar dinheiro pra ela mas como alguém que ela pode impactar e ainda assim dar dinheiro pra ela porque empresas tem que dar lucro mas como a Vanessa disse tem duas maneiras de dar lucro né e quando a gente impacta positivamente isso vai reverter inevitavelmente mas quando empresas fazem isso elas realmente conseguem mudar o mundo de maneira positiva e a gente precisa de mais profissionais e mais empresas que tenham esse pensamento e que entendam que pode ser viável sim não é caridade gente não é caridade tá mas eu acredito muito nisso né que as empresas elas precisam se tornar entidades seres vivos sim precisam ter profissionais que consigam ver a sociedade e se conectar com os problemas e dilemas da sociedade e através daquele serviço que a empresa dá também solucionar esses problemas impactar essas pessoas positivamente e não ser apenas mais uma prestadora de serviço como a maioria das empresas infelizmente ainda são e as empresas que não entenderem isso não entenderem essa mensagem se você é um gestor por favor ouça esse episódio de novo se ficou complexo pra você mas se você não entender isso entenda uma coisa muito simples tá é muito provável que nos próximos anos a tendência que já é muito forte vai se reforçar mais ainda que são o seguinte as empresas que não são humanas e não se conectam com seus clientes vão perder espaço sim é inevitável as pessoas querem também se conectar com as coisas que elas consomem e querem se ver nas coisas que elas consomem isso é ser humano tá empresas humanas vendem pra seres humanos Vanessa muito obrigado Insiders muito obrigado é com você Obrigado Cleiton poxa que episódio maravilhoso a gente teve aqui com a Van olha o meu grande insight rapidamente aqui eu lembrei uma frase do Washington Liveto ele diz uma coisa que uma coisa não mudou uma coisa que mais continua fascinando o ser humano é o outro ser humano então isso vale pras marcas vale pra nossa vida o quanto a humanização é o fator mais importante o humano enquanto a gente não pensar no humano nas nossas relações de trabalho nas nossas relações com o consumidor com os nossos clientes com a nossa família nada faz sentido e esse episódio com a Van que mostrou muito bem isso o quanto é importante não só na nossa vida pessoal mas no nosso trabalho é tudo uma extensão uma coisa só e tudo isso acaba impactando enquanto a gente precisa olhar pra gente o quanto a gente tá impactando também esse outro lado humano enquanto a gente tá cuidando da gente como humano também e a gente vai finalizando por aqui eu peço pra você Insider que siga as nossas redes sociais a gente tá no arroba Insidercast no Instagram no LinkedIn gostou do episódio compartilha com a galera vamos fazer chegar essa informação pra mais gente e também o recado final se você quer fazer o seu talk show corporativo com a Insidercast Produções é só entrar em contato com a gente no contato arroba insidercast.com.br a gente vai desligando aqui a chave da nave-mãe Insidercast e a gente se vê num próximo episódio porque eu fui insidercast o A CIDADE NO BRASIL